Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no rio Atibaia para fazer uma pesca magnética. Tô aqui com a véia e com minha esposa, acho que vocês perceberam. Oi, você falou alguma coisa? Pessoal, uma ponte aqui bem bacana, bem alta, uma rodovia, dá pra pescar do lado de lá também. E já fizeram uma pesca magnética nessa ponte não faz muito tempo. Ó, vou mostrar pra vocês. Ferro, um tercinho, mais ferro, mais ferro, tudo jogado aqui galera, ó. Mais um ferro, coisa de bicicleta, pecinha de carro e também, já estava aqui, duas moedas. Provavelmente não é seguidor nosso, porque seguidor nosso sabe que isso não se faz. Galera, tirou os ferros daqui, a gente tá limpando o meio ambiente, leva o ferro embora, põe numa caixinha. Ah, mas eu vim de moto, igual acontece comigo às vezes. Vem de moto, não tem onde jogar, põe num cantinho, coloca tudo junto ali. Por exemplo, a minha sogra pega esse caixa. Você vai levar os ferros embora daqui, amiga? Eu acho que eu vou levar os ferros embora. Vai levar? O que você vai fazer com o ferro, Emília? Os ferros eu vou vender pra ganhar dinheiro e comprar coisa pra Natal. Você entendeu galera? Vai fazer péssica magnética, junta os ferros, junta. Eu quero um panetone de chocolate. Alguém vai mandar um panetone de chocolate. Alguém manda um panetone de chocolate, rua *** 19. Nossa, passou o endereço? Boa, deixa eu mandar o panetone de chocolate. Eu vou cortar seu endereço, Emília, eu te mando o panetone. Agora sim, tudo amarrado, tudo preso. Bora pescar, tem um cabo lá embaixo, ó. Ali na frente, tem que jogar um pouco fraco, não pode jogar muito lá na frente. Tomara que não tenha enrosco. Eu não gosto de pescar contra a correnteza assim, ó. Puxar contra, sabe? Se você puxar muito rápido, o imã não bate no fundo. E às vezes você pula um bijeto. Mas vamos falar sério, o cara pescou e deixou os ferros aqui. Agora numa beira de uma rodovia dessa aqui, o cara tem coragem de vir aqui trazer o ferro pra jogar aqui. Olha pra você ver. Tem uns dois lados também, né? Bom, eu vou fazer a minha arte, que é jogar aqui no cantinho e já vou sair arrastando assim, ó. Eu venho aqui, puxando pra cá, aí eu puxo pra lá, que a água vai levando mesmo. Eu vou brigar contra ela, se ela tá me ajudando assim, ó. Não faz sentido, ó. Capite? Areia? Coisinhas? Vamos ver. Tem mesmo. Fica, velho. Apegou uma bolinha. É uma bolinha. O que é isso, velho? Isso, menino de Deus. Eu tô curioso. Eu também. É um manômetro. É um manômetro, velho. Desconexão aqui atrás. Aqui é um relógio de pressão, de água, de óleo, de ar, sei lá. Peguei. Alguma coisinha tem. Vamos ver o que, né? Só um aramin. Coisa pouca. Coisa pouca. Vermelha. Tirar a sua corda daqui pra não guardar as coisas. Você pegou as moedinhas e jogou ali dentro? Isso mesmo. Parabéns. Acabei de puxar aqui, ó. Cheio desses negocinhos. Depois de mais ou menos aí uns 17 arremessos e nada aqui, viu? Vou fazer uma tentativa. As duas aqui já tá meio desanimadas. Mas eu vou fazer uma tentativa lá do outro lado. Vamos ver o que que tem lá. Porque aqui, jogando, 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 não sai nada. Cheguei já do outro lado aqui rapidinho, vocês viram? Muito rápido. Já tô aqui do lado de cá. Vamos fazer o arremesso pra ver. Vamos ver se alguém jogou alguma coisa do lado de cá. Ah, tem uma ferra aqui, ó. Acabei de pisar nele, não tinha nem visto. Às vezes até limparam a ponte aqui, viu, galera? Às vezes tem ponte que não tem muita coisa, sabe? Aí você passa aí uma, duas, três horas pescando. Você acaba dando uma limpada boa. Ó, numa puxada dessa que eu joguei lá e veio puxando pro canto assim, ó. Já dá pra gente ter uma noção se a gente vai encontrar alguma coisa ou não, ó. Vamos ver o que que veio. Ó. Pedacinho de ferro. E areias. Vamos jogar lá na frente ali, agora. E agora puxar o contrário pra cá. Só de não enroscar já tá bom, galera. Mais nada. Pra lá agora. E nada de novo, galera. Vou abortar a missão aqui. Não. Nada não. É uma moedinha. 50 centavos? Ô, louco, meu. Ó. Moedinha de 50 centavos. Mais um arame. Tem três pontes ainda pra ir. Eu tô achando que vai chover e aqui não tá saindo nada. Você não quer ir? Vambora. 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 Tem esse, tem esse. Tem um plástico aqui, ó. Pecinho de carro. Bora. Enrolando a corda aqui pra abandonar a ponte, galera. A gente vai pra outra. Vamos filmar pra vocês verem. Mas olha. O Guinara acabou de ver, ó. Um parafuso. Olha aqui. Uma moeda de um real, galera. Com certeza foi pescado isso. Mais uma peça de carro aqui, ó. O pessoal pescou e abandonou tudo. Até a moedinha de um real. Jamais não joga fora, ó. Vai ver se você acha mais moeda aí, Vida. Vai lá. Mais um ferro aqui, ó. Doi o ferro aqui, ó. Tô pescando fora d'água hoje. Ó. Ó o bardo, hein? Chegamos na outra ponte, galera. Detalhe. Ó. Parei um quilômetro antes. Deixei minha sogra, pedi pra ela descer. Ela veio andando, correndo, eu acho, né? Voando com a vassoura, não sei. Parei aqui, peguei minha corda, vim correndo. Cheguei aqui, ela já tá jogou aí, mano. Ela é muito rápida, cara. Nem dorme à noite quando fala que vai pescar. Você tá doida? Vamos lá. Primeiro arremesso. Vamos ver se sai alguma coisa. Tem um nozinho na minha corda ali, tem que tirar. Tomar que não pega nada pesado agora, senão vai apertar aquele nó ali. Pode vir só uma faquinha que tá bom. Aí vem, ó, faquinha mesmo. Ó. Ó. Peguei. Ó. Tá gravando mesmo aqui? Tá gravando. Tá gravando? Escapou. É, mas tem alguma coisa ali, não sei se é pedra. Você pegou, vida? Escapou. Escapou. Escapoliu. A velha pegou ali. Viu? Eu acho que é tampa daqueles... Coisa de leite antigamente, sabe? É verdade. É, hoje eu tô que tô hoje. Ah, hoje você tá. Deixa eu ver de perto, Emília. Sorte. É isso mesmo, Emília. É. Que negócio de leite antigamente. É verdade. Eu acho, né? É. Nossa, Emília. Dá esse assim. Dá esse assim. Nossa, fala pro véio aí, passar aqui um... Tem que passar, porque dói, tá me enroscando, cara. Obrigada, querido. De nada. Por enquanto, só a véia pegou o negocinho ali, e a gente achou um negócio pesado aqui, mas não consegue tirar. Vou jogar lá perto. Onde o pessoal senta lá, ó. Foi quase. Não sei não, hein? Acho que eu peguei alguma coisa lá na frente. Peguei mesmo. Ó. Ah, e fala que não é um tronco. É um tronco. Peguei um tronco mesmo. Escapou ali. Vou fazer um arremesso de lado aqui, galera. Antes de mudar pro outro lado da ponte. Passei reto da corda aqui. Vou puxar de assim agora. Ó o outro tronco. Roscou, Emília? Ó, só pedra, galera. Vou ajudar a minha sogra aqui. Roscou, Emília? Respira fundo aí. Cabra macho, cabra macho. Por isso que eu falei pra Dinara. Calma, filha. Cada coisa que me lembra. Cheguei do outro lado aqui. Já dei uma bizoiada e vai. Chegar jogando. Chegar jogando e... Já era. Seja o que Deus quiser. Não vai enroscar. Nunca faça isso, tá, galera? Chega, joga e deixa a corda parada assim. Porque se tiver muita pedra, cara... Dá um trabalho pra tirar ou até perde o ímã, tá? Ó, sentindo pedra no fundo. Vou enganar elas lá do outro lado. Vou enganar mesmo. Se não vir nada no ímã. Só se não vir nada. Vamos ver. Pior que veio. Pior que veio, cara. Hum, galera. Nossa, primeiro arremesso. Que merda. Eu já até vi o que que é. Não gostei, não. Não gostei, não, mas o meu trabalho é tirar, né? Então, vamos lá tirar. Peguei essa argola aqui. Preciso do bard. Quem que tá forte aí pra ajudar eu tirar esse negócio daqui da água? Cara, o meu ímã aguenta sozinho, mas... Só que ele tá desfarelando. Deixei um cofre. Um cofre? É. Sério? É. De verdade? Só que tá vazio. Ah, como você sabe? E guardava carenagens. Hã? Guardava as carenagens. O que que é isso? Carenagens, motores, rodas, guidões. Guidões, não. É só um guidão, só. Cara, não tô localizando mais. Ele caiu por aqui, ó. Bom, galera. Cara, vou desistir desse quadro aqui por enquanto. Ó, galera, tá? Ele tá desfazendo, tá vendo? É difícil pegar quando tá desfazendo assim. Vou deixar aqui, depois a gente vai pôr no balde, tá? Vou continuar pescando aqui. Aí, conforme vai vindo passando, eu vou passando por ali o imã. Tentar pegar. Bastante coisa velha aqui no fundo. E pesadinha, sabe? Então vai ter que ir desenterrando. Tem que ir desenterrando. E tá tudo bem velho. Olha lá, ó. Peguei uma colher. Ó. Uma colher. Colherzinha. Deixa aqui por enquanto. Um grão. Ó, um ferrinho. Ponta de vara de pescar. E é isso mesmo. Não sei o que que é, mas é. Dois e um. Você pegou... Já identifiquei. O de cá, esse maior, é um amortecedor. E esse aqui é a ponta de um quadro de moto, ó. Conseguiu identificar? Aqui, Melho, ó. Isso aqui é virado assim, ó. Ou assim, ou assim. Aqui sai mais um, ó. Que faz aqui aonde entra o guidão. Esse é o amortecedor. Dianteiro. Traseiro é... É. O dianteiro é pequenininho. É pesadinho isso aí, Melho. Dá pra você fazer uma grana boa com ele, viu? Cabe no carro? Cabe. Cabe lá. Cabe na outra caixa lá. Vou deixar junto aí. E aí, galera. Tô trazendo algo. Vamos ver o que que é dessa... Tá meio difícil de sair também, viu? Uma tampinha do fogão a lenha. Hoje eu tô craque, hein? Mas também... Já peguei isso aqui. O que que é isso, Amelho? Isso aí é uma tampa de fogão de lenha. Ah, eu acertei. Ó, velho. Eu já tinha falado antes, hein? Uma tampa de fogão a lenha. Cuidado com a canela. Ah, isso que dá. Isso que dá optar por um conteúdo verdadeiro, ó. Terceira ponte no mesmo vídeo. Vamos que vamos. A gente chegou aqui, galera. E a véia avistou de longe. Vou tentar dar um zoom pra vocês lá naquele negócio branco boiando lá. Ele vai pra lá e vai pra cá. Vai pra lá e vai pra cá, né, Emília? Emília, o que que você acha que tem naquele saco boiando lá? E tá estranho, hein? Tá estranho, hein, galera? Negócio estranho. Não, a boia não é. São dois negócios. Não, não é. Boia não é. Mas estranho, galera. Depois a gente vai pegar o celular da Guinara ali que tem um zoom 15 vezes. Eu vou dar um zoom lá e dependendo do que for eu mostro pra vocês. Se for só um negócio qualquer aí eu nem mostro. Ó, aqui já deu bom, ó. Ó. Não acredito. Não acredito que escapou. Um local aqui que a gente tá se enfiando numas estradas de terra. Tá saindo num lugar meio estranho. Ó que pontezinha bonita. Fusca azul! Agora eu consegui pegar, galera. Alguma coisa... Tá vindo. Quem vai gostar disso aqui é minha sogra. Tá pesado pra caramba. Ó. Ai! Parece um pedaço de uma escada. Não parece? Doi degrau. Parece, né? Tô falando que é. Parece. Nossa, já sujei aqui, ó. Peguei mais alguma coisa aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Peguei mesmo. Quebrou. Olha como tá velha as coisas. Muito velho. Vou fazer o mesmo arremesso que eu tô fazendo aqui, galera. Pra pegar essas coisas pesadas aí. Tô jogando bem aqui no cantinho, ó. E aí eu puxo arrastando assim, ó. Vem arrastando. Nem tô jogando lá na frente, ó. Tô, sortou. Tava subindo. Sortou. Olha lá, ó. Nem tô jogando lá na frente, galera. Só arrastando, ó. Lá. Mais coisinha. É bastante ferrinho aqui, hein. Só ferro à toa. Mas não gosta muito disso. Nossa, pesadão aqui, hein. Pesadão. Ó, ó, ó. Ó. Meu Deus. Peguei uma praca. Quantos por hora? Caramba, eu peguei por uma linha de pesca, não é? Enroscou numa linha de pesca. Olha pra você ver. Se eu não estivesse filmando, vocês não iriam acreditar. Alguém pode bater o... O imã depois ali, né? Pra ajudar o trazer? O meu tá enroscado no negócio. O que eu quero que você põe o seu imã também? Ah, vem ajudar ele aqui. Ah, eu vou tentar na linha de pesca aqui, ué. Vamos ver. Olha. Só tem que tomar cuidado com o anzor. Ixi, Maria. Ah, eu peguei um pedaço desse ar aqui agora, é melhor? É verdade. Acabei de pegar um pedaço dele. Não tô conseguindo segurar aqui pra pegar ali. Aqui, peguei. Cara, quantos anos não tá isso aqui aqui? Olha isso. Olha a situação disso. Não é velocidade, é tonelada. Ó. Algumas toneladas. É multifilamento. Não ia estourar nunca, isso aqui é multifilamento. Multifilamento, nem o pacu corta direito. Acho que nem o dourado corta direito. Cadê os pescadores pra tirar a minha dúvida aí? Última ponte, galera. Último lado, né? É a terceira ponte ainda. Mas... Eu e a Guinara já tá desse lado aqui. A véia tá lá ainda. Tá uma madeira surta aqui, ó. Ó, acho que eu peguei, hein? Vamos ver, vamos ver. Tudo bem, hein? Peguei. Vamos ver o que que é isso. É pesado, hein? Um vergalhão. Galera, trazendo alguma coisa. Vamos ver o que que tem aqui. Bastante coisa, na verdade, viu? Ui, não, não. Quase grudou. Quase, quase, quase. Você deixou o balde lá, né, véia? Ó, trouxe um outro aqui que vocês não tinham visto. Uma pedaceira que eu vou ter que deixar aqui. Ó. Ó, veio uma moedinha. Mas acho que... Acho que deu por hoje. Ó. Vamos ver o ano da moedinha. Ó, 95, galera. 1.995. Bom, galera. Vamos matar a nossa curiosidade. Vai. Tempo pra gravar e puxa no zoom. Vai no 15. Isso. Tá estranho, tá, hein? Meu Deus. Tá estranho. Tá virando. Tá estranho, não tá? Parece que tem um monte de bicho em cima, tá vendo? Aqui, ó. Cara, não sei não. Alguma coisa tá comendo, né? Pede esse monte de boinha. Não sei não. Faz o seguinte. Bate uma foto aí. Alinha. Para de mexer. Bate uma foto. Bateu? Pronto. Pronto. Para de gravar. Agora entra na foto. Aí, dá um zoom na foto. Não, vai ficar. Ai, gente do céu. Ah, não sei não isso aí, cara. Eu não sei não, hein? Eu não sei não também. Não sei não. A cabeça amarrada e o corpo. É verdade, amor. É verdade, cara. Não é. Olha a cabeça amarrada. Olha aqui a cabeça. Ah, então tem duas cabeças aqui. Enxogue, Nara. Tá cheio de água por dentro. Eu já vi tirar corpo do rio. Ah. O que foi, Emília? Eu já vi tirar corpo do rio. Quando eu fui morar lá na cachoeira. Não, eu juro por Deus. Vi sim. É que tem dois, né, cara? Tem dois amarrados. Quando eu fui morar na cachoeira. Deixa eu ver uma coisa. Quando eu fui morar na cachoeira. Vou entrar lá naquele mato. Tirou um bicho. Vou ver se tem passagem para chegar ali perto para ver. Olha, a mata é muito fechada aqui. Para chegar lá. Muito fechada, muito fechada. Deixa eu ver aqui. Tem que fazer aqui. Muito fechada. Tem que fazer aqui. Tem que fazer aqui. fica quieto galera, isso aqui a gente não tem certeza. E assim, parece, mas não parece, sabe? Então acho que é melhor deixar quieto. Mas papo sério, quando fica muito tempo no rio assim, e incha, mas incha o corpo inteiro, cadê? Cadê? Cadê as pernas? Eu não sei que a segunda parte lá seja as pernas. Quando eu fui morar, que eu saí de lá da Roseira, que fui pra Cachoeira, pode perguntar pro Wagner. A gente viu tirar um corpo de dentro do rio. Nossa, horrível. A camisa do cara estourou tudo assim, porque tava enorme. Eu vi de repente, assim, eu vi aqueles peixes saindo assim, por isso que eu não como peixe do rio que tem hoje. Sei lá, pode ter que ter até um bicho também, que é mais raro jogar lá dentro, né? Deixa eu dar mais uma olhada pra ver. Aqui tá muito dobrado, tá vendo? Olha o jeito que tá aqui, parece uma cobra, não parece esse pedaço aqui, ó? Pode ser, parece até um pedaço de uma cobra que tá meio descascando ali, mas pode ser um saco também. É. Muito estranho, cara. Porque se fosse um saco... Se você virar o meu celular aqui, eu não vou... Ah tá. Guenara, se fosse saco vazio, que enche esse água já tinha afundado. Não. Sim. Pega um saco de prástico e enche água pra você se não afunda. Saco vazio já tinha afundado. Já tinha afundado, já. Com certeza. Saco vazio já tinha afundado. Aham. Bom, galera, a gente chegou na conclusão, tá meio dobrado o negócio ali boiando. A gente acha que sim, é alguma coisa de carne, porém a gente não vai chamar a polícia, não vai chamar nada, porque acho que não é um ser humano ali. É pelo formato, sabe? Não é. Isso é fato. Tem... Tipo, se fosse, teria duas cabeças e não tem perna, não tem braço, não tem nada. Então, assim, algum bicho que tá amarrado ali. Isso aqui dá fazer um conteúdo real, né? A gente escolhe fazer real. Acontece isso, ó. Três pontes e pouquíssimos achados, né? Três pontezinhas. Calor, vida? Bastante. Vambora. Tem mais uma ponte pra gente fazer, eu não vou colocar nesse vídeo. Vai ter uma próxima pesca magnética no rio Atibaia. E essa é promissora, galera. Então aguardo você no próximo vídeo junto com a gente. Segue Aguinarabraga em todas as redes sociais. Até a próxima, galera. Fica com Deus e fomos!